Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio Planalto com o CEO da Royal Dutch Shell. Depois, às 11 horas, às 11 e meia da manhã, a presidenta Dilma participa da assinatura de contratos de patrocínios de futebol. E às 13 e meia da tarde, Dilma se reúne também aqui no Palácio Planalto com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. E começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os interessados têm até a próxima sexta-feira para se inscrever. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem de 2015 e ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das notas e não ter tirado nota zero na prova de redação. E a Força Aérea Brasileira conversa com a imprensa hoje para apresentar o relatório final da investigação do acidente com um avião que vitimou sete pessoas, entre elas, o ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. O acidente ocorreu em agosto de 2014. A coletiva com a imprensa acontece aqui em Brasília. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.